o salão rapazes rapaziada se inscreve deixa muito lá que a rapaz eu vou fazer o rei é que já no london story moda história né rapaziada se inscreve deixando daí como que vão satisfação já também abaixada rj e vamos que vamos rapaziada se inscreve muito e torçoso pra caralho papo reto direção fernando é nosso fernando lute bravo caramba dj meu mano eu to amestru de casa branca tá é aaaah cê não sabe o que é vai e que tão novo somos caneta de ouro mas isso trabalho duro vem do e a traz esse cash eu já sei que eu triplico e essas bilhete de novo e de novo caramba é 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 O que é isso? o trabalho do vento traz esse que eu já sei que eu triplico essas viadas de novo e de novo a mansão cinco piranhas um tubarão todas já sabem que só tem um strom sdm de novo no som moda estou aí porra eu gostei mais para mim o lado eu canta muito é uma forma diferenciada esse beat do explosivo muito foda gostei demais quero parabenizá-lo eu queria também se guarda só como tem que ver com os cria dele e a paz é da invejoso vai ter esse tema não tem outras na cabeça de vocês vai ter sempre até a minha também é a pessoa que tu menos imagina que até o fim via papo é que é você no mesmo nível nunca melhor do que ela né rapaziada gostei demais ele tava muito impressionante esse bicho é muito foda eu pensei que era outro bicho quando vejo que o bicho um cara foi caralho uma luta de verdade legal gostei demais quero parabenizar o que é moleque muito brabo é um futuro muito muito ele é mais velho que eu darei uma mulher como dizia é muito bravo tá ligado é porque caralho que você cantar no btc é muito como tu faz a música mas eles contaram que você acharam uma coisa falar para ele para não resistir o sonho dele porque um dia ele vai conseguir ficar com certeza lembrar fé em deus valeu outro próximo vídeo fé e aí